No baile de favela ela aprovou do Jack Daniels No beco me mamou e já aprovou o moreno As amiga descobriu e quis levar ela pra casa Gostoso, mas eu vou sabotar Ela de Catuaba, mas eu vou sabotar As amiga de Catuaba, mas eu vou sabotar Ela de Catuaba, mas eu vou sabotar As amiga de Catuaba, muito louca e doida Vai embora carregada Muito louca e doida, vai embora carregada Mas eu vou sabotar Ela de Catuaba, mas eu vou sabotar Muito louca e doida, vai embora carregada Muito louca e doida, vai embora carregada No baile de favela ela aprovou do Jack Daniels No beco me mamou e já aprovou o moreno As amiga descobriu e quis levar ela pra casa As amiga descobriu e quis levar ela pra casa Gostoso, mas eu vou sabotar Mas eu vou sabotar Ela de Catuaba, mas eu vou sabotar As amiga de Catuaba, mas eu vou sabotar Ela de Catuaba, mas eu vou sabotar As amiga de Catuaba, muito louca e doida Vai embora carregada Muito louca e doida, vai embora carregada Mas eu vou sabotar, ela de Catuaba Mas eu vou sabotar, as amiga de Catuaba Mas eu vou sabotar, ela de Catuaba Funk, pra mim você é o mais pica danado